Ezinha, 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 pega essa reflexão, Ezinha. A gente, o Brasil é a pior região do mundo hoje no League of Legends, correto? A gente tá vendo o Academy da pior região do mundo, ou seja, tá azedo. E a gente tá vendo o jogo dos dois piores times no Academy da pior região do mundo. Ou seja, a gente pode acabar de assistir agora, rapaziada, o pior jogo de League of Legends do planeta Terra. Vocês entenderam isso? Eu ganho em cada time 10 mil? Tem como isso?